Vamos fazer contato com o doutor em Sociologia Política e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Jax Mick. Bom dia, Jax. Bom dia, tudo bem? Como estão? Tudo certo, tudo certo dentro do possível nesse contexto, né, Jax? Mas deixa eu perguntar pra você a respeito de mais um episódio envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que ontem participou, também não é a primeira vez, né, de um ato antidemocrático contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Como é que você viu mais esse episódio, Jax? Olha, o governo, mais uma vez, testa a resistência da sociedade democrática numa circunstância em que as condições de resistência, as condições de manifestação de oposição são limitadas pelas medidas de controle à pandemia. A pandemia segue produzindo mais e mais casos, a perspectiva é de um desenvolvimento descontrolado em muitos centros urbanos importantes, inclusive algumas das principais metrópoles do país, o que convida a parte responsável da sociedade a permanecer em casa e não se aventurar em manifestações políticas que, enfim, correspondam a aglomerações, etc. Numa circunstância como essa, a resistência democrática é um pouco limitada, enfim, ela se manifesta em circunstâncias, às vezes até icônicas, como aquela manifestação de enfermeiros na esplanada dos ministérios no dia 1º de maio. Uma manifestação pequena, mas com um forte poder simbólico. Mas, em circunstâncias normais, esse era o momento para as massas estarem nas ruas, denunciando o autoritarismo do presidente e exigindo o respeito à ordem democrática. Agora, ele disse publicamente que tem o apoio das Forças Armadas. A gente sabe que a formação do governo dele no ministério é um ministério que tem a maior participação de militares, inclusive comparando com governos da ditadura militar. Você acha que os militares estão mesmo com Bolsonaro e, caso os de alta patente não estejam, estejam divididos, você acredita que entre os de baixa patente ali, que são mais bolsonaristas ali, né? A gente tem uma participação muito grande de bolsonaristas entre o pessoal da baixa patente. Você acha que existe um risco de subelevação? Eu não sou especialista em Forças Armadas, então não consigo olhar para cisões ou divisões internas dentro desse grupo, visto como um agente político. Mas consigo pensar o que seria a vulnerabilidade de uma ação das Forças Armadas num contexto em que o governo tem popularidade declinante. Se há um traço comum entre as últimas pesquisas de opinião pública divulgadas no Brasil é de que a parcela da sociedade brasileira, que considera o governo ótimo e bom, tem caído constantemente. Em algumas pesquisas ela cai muito, em outras ela cai um pouco menos. E essa avaliação, ela tende a se deteriorar nas próximas semanas, na medida que ficar claro para mais gente, ficar mais claro o resultado, a consequência da inação do Ministério da Saúde, a consequência do negacionismo do governo em relação à pandemia, que vai produzir mais, deve produzir mais e mais vítimas. Então, a questão é, os militares estariam dispostos a entrar numa aventura golpista num contexto de baixo apoio popular? Não me parece que nem os militares, nem outros agentes dotados de certa racionalidade estejam dispostos a fazer isso. Agora, outros analistas observam que os militares não são uma força, não são um bloco homogêneo. Eles têm perspectivas variadas, não só nessa divisão entre alto clero e baixo clero, entre baixas patentes e altas patentes que você mencionou, importantes sobretudo no Exército, mas também entre cada uma das forças. havendo muito mais propensão golpista, quando ela existe numa parcela do Exército, do que na Aeronáutica e na Maria. Então, me parece que esse é o momento em que, mais uma vez, as instituições estão sendo desafiadas a reagir com essa limitação de que as forças populares não conseguem se manifestar porque elas estão responsavelmente em casa. A gente vai agora à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Jaques. Bom dia. Bom dia, Marilu. Jaques, você falou das instituições que estão desafiadas a reagir. Qual seria, neste momento, na sua opinião, a melhor reação? Me parece que a reação mais plausível, que daria uma sinalização mais concreta da sociedade ou dos poderes a, digamos, ir dar o limite, para fixar o limite da presidência da República, é a aceitação da abertura de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Já há mais de 30 pedidos, apresentados pelas mais variadas forças políticas do Brasil. Então, me parece que essa seria uma resposta perfeitamente aceitável do poder legislativo, sinalizando, enfim, a pressão possível, não só a pressão possível, mas a reação possível, uma vez que o governo já cometeu o crime de responsabilidade bastante para sofrer impeachment uma meia dúzia de vezes. O processo de impeachment não começa com uma maioria garantida contra o governante. Em novembro, dezembro de 2015, quando a aceitação do processo de impeachment contra a Dilma começou a tramitar na Câmara dos Deputados, eram poucas pessoas que acreditavam que, até abril, uma posição favorável ao impeachment alcançaria a maioria na Câmara dos Deputados. Ela alcançou com uma maioria até bastante confortável. e isso tinha a ver com muitas vulnerabilidades cruzadas no entorno da gestão de Dilma. Eu acho que, nesse momento, o país se aproxima de uma tempestade perfeita, como se diz na política, parecida com aquela que se viveu em 2016, uma vez que a gente tem um governo de popularidade declinante, de uma situação de atividade econômica com enormes dificuldades. A gente já tinha uma taxa de desemprego gigante e ela pode, inclusive, dobrar, chegar a talvez 24 milhões de desempregados. Muita gente está com dificuldade de obter sua renda por conta das medidas de controle à pandemia. Além disso, o cenário externo é bastante desfavorável, tem os efeitos também morais que a doença produz sobre o espírito de todos nós. Então, me parece que é realmente uma situação muito complicada, muito delicada do ponto de vista político. E se o governo pensa em sair dessa sinuca com um golpe, é também uma medida tremendamente arriscada da parte dele. Então, vamos ver se o governo vai estar disposto a dobrar a aposta contra as instituições e, eventualmente, correr o risco que isso implica em termos de perder ainda mais base, ainda mais apoio, ficar ainda mais vulnerável numa espiral de complicações políticas muito graves aqui no nosso país. E, Jacques, você acha que, neste momento, as Forças Armadas deveriam se pronunciar oficialmente em relação ao que aconteceu ontem? Isso é o que o ordenamento constitucional espera. Quer dizer, acho que é o país quem fica frágil quando um governante diz que terá as Forças Armadas ao seu lado, insinuando que poderá fechar os poderes, agravando uma dinâmica de censura e ataque à atuação da imprensa, enfim, dando passos cada vez mais largos na direção de um regime fechado e não de uma dinâmica democrática. Se as Forças Armadas mantiverem seu compromisso com a democracia, e com a Constituição Federal, evidentemente elas deveriam demarcar uma distância em relação a todo tipo de retórica golpista. Agora, há também nas Forças Armadas, ao que parece, uma disputa por protagonismo, uma disputa por liderança. Vamos ver se o governo leva adiante a ideia de trocar o ministro do Exército, o que poderá produzir um agravamento nessa tensão dentro da força em que se encontra, pelo menos, uma parte do apoio do presidente da República. Diante de tudo isso, a gente enfrenta a Covid-19 com muitas mortes, o pico já vai começar agora, principalmente a partir da quarta-feira, de acordo com o nosso ex-ministro Pioro. Quer dizer, é um quadro extremamente lamentável que a gente está vivendo, não é, Jacques? É um quadro muito difícil, é um quadro em que as forças democráticas costumam lidar com um certo tipo de racionalidade, quer dizer, normalmente a gente associa o processo político a um processo de discussão de ideias, em que eu apresento um argumento, você me apresenta um outro argumento, a gente diverge, procura encontrar uma solução ou um horizonte comum que nos aproxime ou uma explicação que seja satisfatória para nós. Mas a experiência política que estamos vivendo nesse momento exclui o diálogo. A base de apoio ao presidente da República é uma base negacionista em muitos sentidos. Ela não apenas acha que a pandemia tem pequenas consequências, como ela também acha que o mundo inteiro é uma conspiração contra o seu líder supremo. Ela tem uma forte identidade com a pessoa, com a persona do político. É um traço de uma agenda autoritária, essa diluição da massa na liderança. E para uma parte dessa base, essa fé é de ordem messiânica. Ou seja, mesmo para essas pessoas não faz sentido você apresentar dados, notícias, informações, relatos científicos, etc., que elas refutam tudo isso porque o comportamento político delas é ordenado por certo tipo de crença, certo tipo de fé. Então, é difícil de combater esse tipo de alinhamento entre liderança política e uma massa que a segue como uma liderança religiosa. Então, as ferramentas que a gente tem no campo democrático são todas que rompem com a lógica da fé e que procuram construir o comportamento político a partir da informação, do argumento racional, do debate, da discussão. E a fé exclui essas medidas e esses procedimentos. Bom, o que a gente pode esperar das próximas semanas? Um choque de realidade. Porque, de fato, como aconteceram em vários outros países e como tem acontecido já em Manaus, está perto de acontecer em outras cidades do Nordeste brasileiro, a pandemia produz consequências que são muito dramáticas e que afetam, que atacam, que atingem a sensibilidade das pessoas. Vamos ver se a circulação desse tipo de informação vai ser capaz de demover, ao menos, uma parcela desses fiéis do autoritarismo para que eles compreendam que há algo mais em jogo do que a sua identificação bastante narcísica entre ele próprio e a sua liderança política. Está certo, Jax. Obrigada. Forte abraço para vocês. Obrigado. Um abraço para vocês também, Marilu. Jax, queria fazer só mais uma pergunta para você em relação a uma análise feita pelo ex-candidato à presidência da República do PSOL, Guilherme Boulos. Ele acredita que Bolsonaro pode estar tentando fazer aqui no Brasil o que foi feito na Bolívia, onde determinado setor econômico, junto com milícias, acabou derrubando o ex-presidente Evo Morales. Ele acha que, na verdade, para ter um golpe do mesmo estilo aqui no Brasil não seria necessária a participação das Forças Armadas, mas sim a sua omissão, já que quem faria isso ali estaria encarregado desse golpe seriam as milícias. Você acredita que isso possa acontecer no Brasil? Acho difícil. A hipótese do Boulos opera bem como um alerta importante, levando em conta essa absolutamente indesejável conexão entre governo federal e milícias, que, nesse caso, é inclusive uma conexão financeira. As investigações do Rio de Janeiro indicam que o dinheiro da rachadinha promovida nos gabinetes da família Bolsonaro alimentava o empreendimento das milícias no Rio de Janeiro. Agora, essa proximidade é claramente danosa ao país, deve ser denunciada, mas o ponto é que o Brasil é um país muito grande em que as condições para uma espécie de domínio centralizado do país por milícias e grupos armados são condições muito difíceis de ser viabilizadas. Então, me parece que haverá uma resistência social forte a isso, caso essa hipótese seja levada adiante, e essa resistência se dará em várias frentes, numa sociedade que é fortemente organizada como a nossa, mas também nas outras unidades de articulação do poder, nos próprios níveis do Legislativo, também do Judiciário e mesmo nos executivos locais. Tá certo, Jacques, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima! Um abraço e boa semana para vocês! Um abraço, boa semana! Conversamos aqui com o doutor em Sociologia Política e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Jacques Mique. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.